Não, o que ele quer é um save point Tipo, vocês morreram, vocês voltaram pra não sei onde Com os itens que vocês tinham, entendeu? Não, dá pra fazer, mas acho que perde um pouco da graça Ou bastante da graça Não, mas... Defina a fast travel Tô aqui, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Esse aí é igual àquela dupla cercanésia no interior lá Nem vi, nem verei Mas não era outra... Mas não eram os dois personagens, né? Eram tipo, outro grupo, não é? Acho que tinha o mesmo nome? Tipo, era o mesmo personagem? Não, beleza Mas a pergunta não é essa Tinha... Tinha um... Mas era o mesmo... Mas era o mesmo... Mesmo nome? Tipo, era realmente o mesmo personagem? Batiranga Aí, tá rolando aí já Quem quis assistir Quem quis assistir? Quem quis assistir? Tem... Tem... Tem o... Tem... É aquele cara que entra aqui no UTS EMF Tem um cara aqui no UTS Que é EMF De vez que ele aparece aí As vezes eu gosto só de parar e ficar olhando o UTS Se apreciando o autismo do Bruno Não, apreciando o autismo do Bruno Tem um cara que ele fica O que ele ta tira o tocar? controversy ele tá... Ah merda Não, não carregou porque você caiu Você era o host, a gente tem que sair Não carregou os objetivos nem nada Tenta entrar na sala, não dá? Então tem que sair Entrou, eu tinha entrado Ele entrou, você caiu Cria um novo então Pode, deve Bom, Matara Tchau 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 E tem os Dalits, né? Lá na Índia Já dei pronto já Porque alguém mexeu em alguma coisa E tirou o pronto aí Eu não, só gente otária gosta de lá Tchau 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 Tá no CD aqui Tá no CD aqui Tchau 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 Peguei um termômetro Peguei a lanterna E vou pegar o livro já Pra já deixar lá Pra achar a sala Pode ir? O que é isso aqui? Que mapa é esse aqui? Colégio? Ave Maria, por que vocês não falaram isso? Dá medo esse Mano, eu vou levar Acho que eu vou levar um crucifixo Então, no lugar da Se você para aí, cala a boca Para de incentivar isso De que? É um jogo, Dennis Não tem o que acreditar T Gente, quem acredita em fantasmas não é uma pessoa que acredita que a Terra é redonda Pessoa que não liga para a ciência O Xandão já falou que a Terra é plana Então acabou Que dá medo É tipo você com o Diablo 2 Você tem medo do que vem depois Porque pode ser muito ruim E da segunda-feira Ah, mano A casa já faz barulho E se nem passa Se encosta nela Tá saindo o João do jogo E agora? Agora sim Eu me perdi para onde eu ia Acho que eu ia entrar aqui Não esqueça Se você entrar no banheiro E tudo mais Olhe em tudo Para ver se tem Ossinho Tem alguma coisa Para tirar foto Pô, a gente nunca vai conseguir foto De pia, né? Onde que vai? Ah, mano Fez barulho Fez barulho Onde que fez barulho? A temperatura É uma sensação estranha Eu gostei que na minha visão periférica Parecia que tinha uma coisa chegando do meu lado Quem é esse aqui? Que está na minha frente Não sou eu Quem é esse aqui? É, para lá eu já fui Então já está tudo pronto Só não tem que ir para a esquerda Eu estou fazendo todo o primeiro andar do lado esquerdo Eu achei um bebedouro Isso conta como pia? A gente fez o lado direito Nossa, pequeno esse lugar que vocês estão aí, mano É um colégio, cara É aquela high school dos Estados Unidos, cara Eita, nos juntamos? E por que todas as luzes estão apagadas? Porque a gente é corajoso, a gente não acende Porque não adianta acender, ele vai apagar Só vai dar mais medo quando ele apagar Eu estou ouvindo o que? Eu estou ouvindo o que? Não Mano, vocês perceberam que o Harry já não falou nada, né? Já deve ter sido pego Não, eu estou aqui Deve estar se borrando de medo É que a gente está cheatando, né? Tipo, a gente está falando do TS Se a gente estivesse falando só dentro do jogo Vocês iam estar bem macalhados Boa sim É que eu estou ouvindo você aqui ainda, né? Seu burro Olha que vocês estão Eu não gosto do chat do jogo Mano, é uma voz bem bosta É, porque parece que você está falando Numa porra de um rádio, né? Ah Vocês não se mutam aqui no TS, então? Quem que abriu a torneira? É que a gente ia que é hacker Não fui eu No segundo andar Não fui eu Você não está ouvindo o barulho? Abriu a torneira, falando sério Abriu a torneira sozinho e... Ouvi o barulho de porta Vocês estão sendo louco? É coisa da imaginação de vocês É, então, eu estava subindo a escada quando eu vi Mas eu não sei se é embaixo ou é em cima Você é esse idiota aqui? Vocês já olharam tudo do lado direito da... Do... De baixo, né? Ah, não, voltou É aqui em cima mesmo É em cima É a torneira Nossa, aquilo parecia um vulto Que legal Faz de novo Ah, essas portas abrem de vez em quando, não é? Sim Quando se dão boas-vindas Aqui, ó É aqui, ó Já era, está piscando minha lanterna Ah, a minha está piscando também Fechando a porta Meu Deus do céu E morreu É no banheiro lá mesmo, galera O bicho me cobrou Caiu o meu termômetro É, isso aqui... É, naquele banheiro mesmo Que você viu a entrada na TV Na hora que eu entrei, velho O bicho já... Você não viu? É no andar de cima? É pra aí onde vocês estão indo É pra aí onde vocês estão indo Aí mesmo Eu entrei aí... Não tem graça vocês ficarem falando no DS Vocês têm que falar no jogo Porra Vou descer porque deu menos oito aqui Vou pegar... Porra, velho Mas na hora que eu entrei Já piscou Eu corri pra uma sala Pra me esconder Não deu tempo Na hora que eu fechei Na verdade, fechei a porta não Na hora que eu estava fechando a porta Caiu o meu termômetro e... Você levantou o termômetro depois? Devia ser igual a mão gus Poderia passar a parede No meu deu menos oito No banheiro É... Então temperatura baixa já Vamos lá, vamos lá Porque o meu... O meu... O meu... Ó, tinha um livro comigo, TT Um caderno Já pega e já joga no banheiro Eu coloquei... Eu coloquei um caderno também A sanidade de todo mundo Tá muito baixa Voltem pro caminhão pra pegar... Não fala o nome da pílula Fala a pílula só Nossa, tá frio aqui Muito feio esse nome Ô, Tufu, você vai morrer Dois, 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 dois Você vai morrer, Tufu O que é caro, Tufu? Por quê? Merece Caralho, mano Voltou já pistola Que isso Nossa senhora A gente vai esconder muito nesse jogo O que é retardado Ele morreu o papo de jogo Eu achei que você ia levar... Eu achei que o Fefo ia levar... Crucifixo Não, eu levei o caderno Aí tinha que colocar... Qual coisa pega no meu corpo E já joga lá Eu quero voltar pro caminhão Que eu ajudo vocês no caminhão Ah, boa Mano, cadê a saída desse colar? Agora eu nem entendo Por que os caras se perdem Tenta ver do jeito que eu tô vendo Que é do além túmulo Eu tô quase abraçando vocês E cantando a música do Ghost Não, não era aquela Oh, my love Oh No, turn me by Você vem pra portinha que tá trancada? Que bonitinho? Mano, eu não encontro a saída Alguém traz uma pílula pro pai aí Ele recusa a entrar aí dentro E conseguir com a saída de tão baixo Porque ele vai querer atacar Mano, não tem solução Cheguei, Paps Pode achar que eu cuido da... Eita O cara mudou a dimensão Tu viu a saída de todo mundo? Nossa, você tá abaixo de 20, Toffos E a... E a... E a atividade tá subindo e descendo Ela vai ser cobrada, velho Tá isso aí, tá isso aí Ah, bom Sabe o que é da hora? É que os manos estão de frente pro mapa Aqui, ninguém quis te ajudar a sair daí Eu tava tentando Só queria dizer isso Mas que eles merecem nada Pega uma pílula, toma ela Mano, o map é causando só dois lá, mano Então não deve ser ghost Temperatura baixa é o que a gente tem, né? Por enquanto Pofo, acho que você vai ter que tomar duas Porque você tá no 57, cara Então toma uma segunda ali Tá, mano, vamos guardar, velho Eu vou trair ele Pegar uma cruz Tá, então tá Pera, vamos lá por partes Já leva sal Já vou levar o sal A gente já descobriu onde está o lugar mesmo Alguém vai com medida protetiva Vai com um incenso Alguém leva um incenso no isqueiro E o outro leva... Eu levo Tô levando uma cama e no Krativitz Tô levando o incenso Espera aí, vamos junto Não, ele quer pegar nós separado Você não tem pix, né, não? Ah, como não apagou a luz pode ser um dia Passa seu pix aí que eu já mando Ué, eu sou o CPF, meu celular, meu e-mail Vamos apagar a luz, até apagar a luz uma vez Então eu vou mandar para você Sem câmera, tá? Ih, foi desgraçado que tirou a câmera daqui Quer que eu passo no TES ou no WhatsApp? Não, você já mandou o CPF no WhatsApp Eu pego aqui Tem pix? Alguém achou o painel de luz? Fica debaixo de uma das escadas Sim, tem um monte de direito de uma das escadas Tá, tô indo lá, tenho que dar uma apagar a luz Ah, peraí Esse dia tem uma câmera de cabeça, né, pra eu acompanhar vocês aqui Ah, não consigo nem mudar a câmera É, mas essa câmera aí é a que tá olhando pro banheiro, não é? Dá uma olhada ali, não Não sei Quando tá verde, tá ligado? Ou quando tá vermelho? Quando tá verde Tá verde Ah, eu tirei a câmera Como põe a câmera de volta? Põe, aperto F A pessoa, o ventano tá no canto superior esquerdo, né? Isso Tava no banheiro, não tava? Isso, mano, mais pra esquerda e só pra escada Tá, mano, tava perto do box do meio, sabe? Tá dentro daquele quarto, né? Não, eu passei com a câmera e a câmera explodou aí Vamos lá Alô Tá bom Vou baixar um pouquinho da galera Aí Eu entrei e foi a hora que começou a piscar E eu fiquei quieto, corri pra uma... Não, é que na frente não tem nenhum É um pouquinho pra baixo Acende o cinzeiro na hora ou espera um pouco? Não, não, quando tiver lá Ó, tá vendo? Cês já viram? Ele já abriu, já acendeu a parada Eu morri aí, onde cês tão entrando? Não, pra esquerda Eu vou parar o... Ó, não tá mais frio aqui, não Eu vi ele, eu vi ele Ele tava lá no canto Ah, perdi a câmera, perdi a câmera Cadê a câmera? Olha, derrubou minha câmera Água suja Sim, mas não tem escrita fantasma Manda, derrubou minha câmera Cadê as coisas do Fefo? Tá pra esquerda, saindo do bagulho pra esquerda Já achei, já achei O que que cê tinha em você? Caderno e termômetro E luterna Eu peguei o caderno Aqui já usa o Fefo Buscando sem pança Tem que pegar mais coisas agora Pegar a câmera de vídeo Navia Orb Pegar... Desculpa, licença lá dentro? Joguei, na hora que ele aparecer Eu acendi o joguinho Mano, a gente não tem a task Do parar, é uma caçada, né? Não Mas tem que colocar os dois crucifixos Um mais perto do final lá Aqui tá a câmera Ah, tem que ver a câmera aí, então Eu já vou levando pra lá Volta pro caminho aí Vai pegando mais coisa Tá Pega mais pro espírito Pega mais o incenso Pega a caixa espiritual E luz, e pra vermelha Pega o espíritigão O leigan E o que é o idiota Que virou aquele pé aqui Ah, fui eu É, água suja já, galera Pra tirar foto Sim, tem que pegar uma câmera Boa noite Pega a puta Tô jogando RPG? Pasmofobia Acordo Tô com 20% E você tá com 30% de sanidade Não adianta Esse cara aqui vai ficar tentando cobrar a gente Ué, Urei? Caralho, TT Eu cheguei no Gigante No... No Sekiro E coisas muito ruins Aconteceram comigo Ele me deu uma voadora Com os dois pés E não tava esperando Por tanta brutalidade Tem ordem fantasma Ah, esse computador aqui em cima da... Pode ser Urei, Mare e Spectre Não é mais Jim, tá? Quem gastou 3 fotos inúteis? Fui eu Não sabia que gastava 3 fotos Tu só tem mais 2 fotos nessa câmera Deixa o pai Ele tá sendo caçado Cala a boca Para de falar E se esconde numa sala Fecha a porta O fantasma não abre a porta É que simpático Alguns não abrem Alguns passam pela porta E cobram Não tem sala Não tem sala Para de falar Esse daí é um fantasma Não é? É Mas eu morri Não fazia nada com ele Não Espectro, Mare e Dei Deixa eu ver aqui Espectro, Mare e Dei O fantasma não vê outro fantasma Não, ele pode me ver Mas ele vai fazer o que? Ele vai morrer? Ué E orei tem... Espectro, fantasma E não tinha nenhuma Nossa, que legal Não sabia que era Mare precisa de Spirit Box E Espectro precisa de MF Segue esse fantasma aí Tá nice Tô seguindo Mas ele é muito rápido Ele desceu Ele desceu Tá gente Eu não sei para que lado ele foi Não, mas ele volta para a sala Ele volta para a sala Caralho, mano Eu tive que me esconder Vou levar um desse Tem que levar Spirit Box A porta não abriu A porta não abriu Alguém tem MF? Alguém pode levar o MF? Eu levo, eu levo Nossa, o que é que eu compro na mão agora? Tem um MF lá? Não Eu não joguei lá Bom, eu tô indo lá Nossa, tocou 14, mano Não entra, não entra Deixa eu ir primeiro Deixa eu tocar o negócio alto Ele não vai me atacar logo de cara Tá Então não entra, tá? Mano, mas ele deu a maior volta no mundo Eu desci pelo outro lado Mano, eu nem cheguei a entrar direito Mas ele chegou perto, Tofu? Não Muito perto Ele foi... Não, não chegou perto Tá assim, né? Nossa, ele tá ali na... Entra em caçada Não, beleza Mas todo mundo que tá na casa No lugar Entra em caçada Do lado do termômetro Eu vi uma Orbe Fantasma É, Orbe Fantasma Não já tinha Temperatura... Quanto que tava a temperatura? Tava baixa? Menos oito Menos oito Então pode ser... Spectrum, Mar e Yurei só, né? Pelo jeito que foi a nossa sanidade Eu falo de Yurei Tá jogando também, Dennis? Não Tá fazendo o que, papi? Mano, tem que procurar... Não vai ter impressão de... Tava sentindo esse jogando Caralho, mano Você ia se divertir Vendo jogando o Sekiro, velho Porque os comandos Não são iguais do Dark Souls E eu fico... Tá bugando o meu cérebro, velho O bola é o X E o X é o bola Não, não é isso É que a porrada forte do Dark Souls É o R2 E o R2 desse jogo Usa a habilidade do braço E toda hora eu faço isso e bobo Ah, entendi Quem é que esse retardado aqui Tá andando com a cabeça Ó, tem... Tem pegada já Pra tirar foto, tá? In the talk Mano, tem escrita fantástica? How old are you? Tt, você tirou foto da pegada? How old are you? Tt, também você tem escrita fantástica? Não tem escrita, mas tem pegada aqui Depois do último livro How old are you? How old are you? Tu é old Caramba, o que tá bom? Can you speak? Hello? Certo é como tá Tá subindo How old are you? Tá indo Hello? Caiu, caiu direi Hello? Hello? Caiu, zerou, Tt Shall we leave? Olha que bonitinho o Fê Ficou uma interrogação aqui Can we help? Give me a sign Tt, o Crucifixo sumiu Tt, 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 Tt Tá em quatro, tá em quatro E o Crucifixo sumiu Já impediu ele de caçar E já gastou as cargas É Spirit Box negativo Por enquanto É, então Tá de câmera, sacou câmera? Você não tem Spirit Box? Não, tem que tirar uma foto do Fantasma Tem que tirar uma foto do Fantasma Mas, daí, a mãe já arriscou Mas, eu tô cagado Deixa eu ir lá tirar Ah, você vai morrer Ah, mas eu vou morrer pra um voo, acaso É, era bom levar O Crucifixo? Não É, pode ser também Mas um bastão ultravioleta Mas não vai ter impressão Não tem nenhum fantasma Que tem impressão E essas características Ah, tá Não, mas se a gente Se não tem Se tá com temperatura baixa E Porn E o Fantasma Tem quatro possibilidades, né? Cara, deve ser o Spectrum Deve ser o Spectrum Só não pegou o EMF Porque os cadernos estão aqui E não escreveu Então não é Yuri E não respondeu a Spirit Box do TT Só não pode ser merda Porque também não apareceu a alucinação, né? A gente tava com Só EMF Mas não tem EMF aqui, entendeu? A gente não tá descendo EMF Eu vou tirar foto, hein, gente Quando eu morrer, eu vou justar Oh, o próximo quer entrar aqui Por favor, fecha as As... As torneiras Eu vou fechar a torneira? Mas é que ele tá abrindo a torneira Tá um barulho infernal ali dentro Começou a caçada Ele que tá abrindo a ver Ele vai me caçar, deve tá Ele que você tem banheiro Ele tá andando muito rápido Tira a foto, tira a foto, tira a foto Morri Mano, ele apareceu duas vezes Eu não consegui tirar as fotos Ai, desgraçado Você tá morto Tô morto Tá, peraí, vamos ver Eu tirei a foto Mas vê se apareceu alguma coisa Acho que não Tirar foto de... Ah, você tirou a foto dele? Tentei, apareceu? É, porque se você tirar foto de espectro Ele some... Não, você não tirou a foto dele Eu não consegui, ele brilhava E aí, como que você saiu daqui Depois de vir a foto Eu não sei mais o caminho Eu, eu tô aqui dentro Mas eu sei o caminho Peraí Ah, não, não Eu lembrei, descer a escada E aí, o que vocês acham? Ah, Yurei Precisa de ó, de escrita Que até agora nada Precisa da... Precisa da... Precisa da... Também nada Eu achei espectro que é a mais provável Alguém tomou um susto? Não, eu rotei Eu rotei Pô, Haruhi, faz a boa Vai, pega a câmera que tu sobrou aqui É, eu tô no espectro aqui no meu journal Eu já coloquei espectro também Então, espectro, bora Pode bora? Toda vez que a gente vem aqui A gente perde dois colegas O colégio tem a fama de pegar pelo menos duas pessoas sempre, né? Sempre os mais idiotas, né? O fantasma é a espécie Desgraçado, mano, bicho frio da pula É o que fazia mais sentido Caralho A gente já deu dinheiros Vocês ganharam essa porra aí? Ganhamos, cara Depende Depende, ele tem dois mortos É Eu ganhei Realmente é um jogador de equipe, o TT Eu gostei que o Fefo foi cobrado muito rápido, não deu nem nem poder brincar Mano, eu descobri qual era a sala e fui cobrado Vai ver que ele se incomodou com o cheiro, né? Vai ver que ele descobriu você também Pior que a gente não pode culpar o fantasma A gente faria a mesma coisa Vocês querem as câmeras de cabeça? Ah, tudo faz Eu não sei lá No final a gente vai Ter o Fefo cobrado, não? Deixa eu só ver aqui o clip do Da Ricardo This is the wheel of care Qual que é esse aqui? Eu acho meio estranho esse negócio dele, ele ficar sumindo e aparecendo, assim Nossa, ele teleporta do lugar Nossa, que estranho Ele saiu da porta do banheiro, eu vi, eu vi na esquerda, depois sumiu Tava tirando um foto à toa ali Como a lanterna não funciona, né? Ah, só pra avisar, você como morto, agora você pode interagir com objetos que não são de players, tá? Você pode, por exemplo, pegar uma bola e jogar a bola nos seus amigos Legal Isso, era pra ser uma coisa boa? É, mas dá uma coisa pra quando você morrer, você poder ficar fazendo, sabe? Você pode ficar enchendo o saco dos seus parceiros pra... E o MF O que tem que fazer, pera? MF, Mia e 2 graus Margaret Martin Margaret de novo, você? Ninguém pegou o caderno? Ninguém pegou o caderno? Ninguém pegou o caderno? A Margaret? Eu peguei o caderno. Pega a chave, alguém aí Vou pegar alguém com os fixos Já peguei, já peguei Pegou? Eu peguei um também Não, eu peguei a chave Não, eu peguei a chave Ah, esse aqui eu sei onde é Deixa o pai Deixa o pai Esse mapa eu conheço Amoso, eu sei o que eu estou fazendo Ah, estou indo para o segundo lugar então Estou indo para o primeiro Mateus Hã? Não Você viu... Fala na boca, eu estou com Você viu... Que problema, mano O iPhone 12 Pro Max? Não, mano Eu só vi o normal e o mini É... Se você... Comprar uma corda De cada uma das três Você compra um Queen É o preço de um carro O negócio É um terço do valor de um carro Quanto que é? Está 12 mil reais Opa, onde pegou a MF aí? Caralho, velho Aqui Aqui dentro da sua salinha Ah, é sempre aqui A temperatura está de boa Osso Está dois aí? Osso no segundo andar Oito Oito graus aqui Ó, oito graus aqui Não é aí não Estou... Estou full É aqui, ó Traz a MF para cá É aqui, ó É o quarto do... É o escritório aqui, galera E lá embaixo? Lá embaixo, perto da garagem Tá Mas parou Mas parou, cadê? Parou agora Aqui, ó, quatro Na real, é aqui, ó No banheiro? É aqui, é esse corredor aqui, ó Hum? É aqui, ó Esse corredor aqui Ah, é um fantasma de corredor? Puta que pariu, velho Vou fazer um. Alô 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 Tá bom, vou tomar um whey, minha creatina, eu já volto aí. Creatina? O que você vai falar, mano? Eu vou tirar a foto do osso. Quanto tempo falta pra acabar a RDF? A RDF deu dois, mano. Não, mano, faltou uns seis meses ainda, eu acho, velho. Caralho, você renovou quando? No começo. É muito frio mesmo, galera, porque sai até fumaça da boca, tá? Parece que depois do carnaval, mano. Tem um crucifixo aí, já? Pode crer, já volto aí. Eu vou lá tirar a foto do osso. Eu vou jogar um incenso aí. Cada sal só tem uma carga. Achei o tabuleiro de Ouija, achei o tabuleiro de Ouija. Tem três, tem três. Tem três? Então tem um sal ali cheio que eu não soube usar. Burro. Eu acho que você está aqui, meu Deus, eu acho que você está aqui, meu Deus, eu acho que você está aqui. O que está a sanidade? Tá muito no alto ainda, mano Tem uma impressão digital na porta aqui Não tem escrita Ah, na hora que eu deixei aqui duas caga E o Tofu jogou todas as caga uma do lado da outra Tem que estar com câmera Se ele pisar, deveria pisar em alguma Porra, tinha que ter colocado na frente da outra porta Onde que tá? Eu tô com a câmera Vem, vem Eu vou ver se tem orbe Nessa porta aqui, ó, aberta aqui Pode tirar foto do meio da porta que ele pega Peraí, peraí, desliga a lanterna aí Desliga, apaga as luzes aí, galera Bota bem na... Na mãozinha Cês tão me ouvindo dentro do jogo? Não Eu tô com a lanterna na mão É porque não apareceu Apaga a luz da casa aí, por favor Poder ver se tem orbe fantasma Peguei, peguei, peguei Ah, tem TV com a pizza ali, cê viu? Apaga o MF É, eu vou falar de novo Ó, tem pegada já, tá? No chão E... e o caderno não arrumou Tem MF2 O caderno não mexeu, apaga a luz aí Isso, boa Tem MF2 Tem MF2 How old are you? Who did you murder? É, aqui não tem orbe Tira o foto da pegada Alô Não Não, não consigo ver Falando pra apagar a luz Who's your victim? Tô ligando a lanterna É galera, eu diria Que sem orbe É, eu ouço a impressão digital O MF3 É, eu ouço a impressão digital O MF3, hein? O MF3, hein? A pegada não contou com uma interação não, Tofu O MF3 What is your victim? Ah, teve... Também não, mas... Mas deixa, foda-se É que você tirou da outra pegada Mas tudo bem, foda-se Então vai gastar todas as fotos que a gente tem Tem mais uma aqui, eu vou pegar Alguém? É... Teve MF5 ou não? MF5, MF5, MF5 5? Então eu banchei MF5 Banchei o Spectrum Boa, só tem que tirar foto de água suja É, no chip, porque teve temperatura baixa Tem pressão digital Oh, tá alta, hein? Atividade Tô tomando fora, tô tomando fora Pegamos o tabuleiro do vestido Caralho, a mensalidade de ficar falando com a porra do tabuleiro Falta capturando a água suja Ah, abre a água do lado dela Toma aqui pra... Pronto Cada um toma um que... Ah... Se tiver com barulho... 50 pra baixo, toma um Se é Banshee... Eu não tomo um... Eu vou... Bom, Banshee não ataca com um É, é... Só ataca um por vez também É tipo... Não, mas não, não ataca porque tá com os crucifixo lá É... Pega mais o don't show Já volto, hein? Falou, hein? Carado Falou Essa câmera é de filmar, né? Não adianta nada É... Cadê? Cadê a pia? Como que abre a pia? A T? É, não tem nada pra fazer então Como que abre a pia? Como que abre a pia? Você olha pra ela e aperta o botão esquerdo Abreu, abriu, abriu Eu, eu que abri Pede perdão, sinal Pia, se suje Um... Guimar a sign Sinais Cadê você? Alô Margarida Guimar a sign 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 Não, é que você... Só tem em Português Tem que falar em Português, cofura Sinal Me dê um sinal Margarida Margarida Guimar a sign Guimar a sign Guimar a sign Guimar a sign a água água suja embaçada time e eles colocaram dois para você ficar aqui dentro eu só tô vendo um hoje tá o outro tem um aqui ó no meio corredor então eu tô vendo um para o outro o outro já gastou então e não me deu um sinal gastou gastou ou você que tirou eu já tava na porta já me deu um sinal não me deu um sinal não me deixou seu céu fica um som mas ela deve estar intimidade matassem gastou um crucifixo e ativou o mf me deu um sinal sinal o sinal ela responde a todos não é sim todos olha 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 tem um pano sujo aqui serve não não é desgraçada dá um sinal não é desgraçada Jogador Não, não E vai começar a caçar em três O Cursofix sumiu, tá? Eu peguei Eu peguei Eu vou trazer ela pra cá Venha, venha cá Venha cá Tá bom Sinais Me mostraram o caminho até você Cadê você, Margareth? Ah não, o Crucifix tá aqui no chão, seus idiotas Eu não consigo ir em um até agora Não tá no chão Não tinha dois Crucifix lá Um Crucifix tava no chão da van Caralho Caralho, a gente fez uma armadilha de sensor ali pra ela, né? Joga o Crucifix no chão Não, fica segurando não, porque o Crucifix pega mais longe como é Banshee Já tá ali, já tá, eu coloquei ele no chão Puxa, mas é bom deixar o corredor, né? É que eu não sei É, aqui tem dois, né? O Tofu pegou um deles, tu coloca aqui no corredor O corredor sumiu, sumiu da minha mão Não tá mais comigo Vocês quer abrir o armário da cozinha ali? Vocês quer abrir o armário da cozinha? Não Mano, o que cozinha não tem pia, velho? Tem uma pia aqui, velho Tem um postrato ali na esquerda Tá sujo, né? Tem prato no meio Azul, a água, então também, tá? Caralho, eu vou começar a beber essa água Vou pôr o norte-seal Vocês estão ligando o tabuleiro do Ija? É, eu É, eu Por que fechou a porta? Não, eu tô com o piano Não, eu tô com o piano Não, eu tô com o piano Não sei Não sei É, não sei Mas agora eu tô com medo Ela derrubou um bagulho Ela derrubou um bagulho em algum lugar aí Ela derrubou uma xícara ali, ó Xícara? Onde? Aqui, ó Ah, não, esse aqui é o sal Mas ela derrubou algum bagulho Porque eu vi barulho Mano, parece que eu tirei uma foto, mas... Dá um medo Mano, andar sozinho não muda, né, velho? Tô com o TT Você tá com 39% e eu também Pera, pera Ele pegou ali um... Quanto que eu tô... Vocês estão mexendo onde fica o crucifixo Eu não sei onde que ele foi parar Eu não sei agora se... Consumiu ou não Quanto que eu tô, quanto que eu tô, Rari? Você tá com 32 Nossa, eu com 14, velho Ah, então a gente não vai fazer o negócio da pia O da pia é de uma merda pra fazer, time Vem pra lá, vem pra lá Vamos embora pro próximo A gente já descobriu o que é esse aí mesmo? Pode ser, vambora Vou fechar a porta aqui Todo mundo colocou o Banshee, né? Banshee Quem é a última pessoa que não entrou? Mano, é o Toffos Peguei uma foto muito boa Chegamos o osso Tá o 80, vai tomar um cumprinho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, só... O único intermediário é a escola E a gente não quer ir a escola, né? Ah, pode ir Eu achei uma opção interessante Eu vou jantar agora, galera Ah, sem o feio, não vamos na escola não Tem quatro pessoas, vou cobrir Ah, sem o feio foi foda jogar É muito grande aquela escola É igual o Azilo, eu acho grande demais O Azilo é maior que a escola ali lá pra cima O Matheus, tá aí? Não Quer jogar, papis? Aí eu pego o jogo Quer jogar isso aqui? Pega quem? O jogo Pega quem? Pega quem?